Você sabia que a venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor? Segundo o artigo 39, é considerada prática abusiva condicionar a venda de produto ou de serviço à aquisição de outro produto ou serviço. Como exemplos de venda casada, os tribunais entendem não ser possível condicionar a compra de um veículo à contratação de seguro da própria concessionária, restringir o fornecimento de internet à contratação de um plano que também inclui TV a cabo e telefone, condicionar o aluguel de um espaço de eventos à contratação de um buffet específico. Caso você deseje maiores informações ou orientação jurídica a respeito do assunto, procure a Defensoria Pública mais próxima de sua residência.